De todos no canal 13.2, TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CIPL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 7 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governo de Mato Grosso do Sul reduz para 17% a líquida do ICMS para gasolina, etanol, telecomunicações e energia elétrica. A Polícia Militar e o BOPE realizam hoje simulado contra-ataque do novo cangaço. E mais de 20 mil famílias em Três Lagoas vivem em situação de pobreza. O diretor de fiscalização fala sobre limpeza de terrenos baldios em Três Lagoas. E a meteorologia prevê mais um dia seco em Mato Grosso do Sul com desconforto à saúde. Eu vou agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós iremos falar como que está o preço do leite e derivados aqui em Três Lagoas. Mal começou o período de antessafo e os preços já estão lá nas alturas. Daqui a pouco eu trago um pouco desse cenário aqui em Três Lagoas. Pois é, hoje a gente vai destacar o cenário econômico em Três Lagoas, que tem impactado muito a situação das famílias treslagoenses. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto. Nós vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, seu destaque para hoje. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. E, amigos, hoje nós vamos trazer desdobramento do possível caso de homofobia ocorrido no final de semana contra um jovem em Três Lagoas. Tá certo, combinado, Henrique. Daqui a pouquinho todos os detalhes também. Hoje, então, o advogado de defesa dos acusados desse crime vai dar a versão também do outro lado sobre este caso que aconteceu aqui em Três Lagoas neste final de semana. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, não há previsão de chuvas. O céu ficará aberto e com poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. Pois é, gente, o tempo em Mato Grosso do Sul deve manter estável nesta quinta-feira, viu? Com temperaturas mínimas variando aí entre 12 e 17 graus em boa parte do estado. E conforme a previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o ar seco predomina no estado e a umidade relativa do ar permanece baixa, viu, gente? Entre 10 e 30% condição meteorológica que se assemelha e é clima de deserto. Olha só, 10 e 30% a umidade relativa do ar. Nessas situações, gente, as pessoas devem se hidratar, mas evitar exercícios físicos entre as 10 e as 16 horas para não correr o risco de saúde. A gente está vendo aí, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens do tempo em Três Lagos, céu claro, sol já aparece. Vai ser mais um dia quente e seco aqui em Três Lagos e em todo o Mato Grosso do Sul. Nem parece que estamos no inverno brasileiro, né, gente? Mas é o inverno brasileiro, viu? Nós estamos no inverno com temperaturas elevadas. É sempre assim, dizem que nos próximos dias tem previsão de friozinho, de uma nova onda de frente frio aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos aguardar, né? Agora são 6 e 36, 6 horas e 36 minutos. Nós vamos falando agora, gente, a respeito daquele caso de homofobia. Supostamente, né, teria sido aí um caso de homofobia que foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, porque o Henrique Neto tem acompanhado esse caso. Nós falamos aqui no início da semana, segunda-feira, a gente começou o RCN Notícias, falando que no final de semana um homossexual teria sido espancado por quatro homens aqui em Três Lagoas. E aí a gente ouviu, inclusive, na terça-feira, a vítima desse espancamento. Ouvimos ali representantes do Conselho do Negro, do movimento GLBT aqui de Três Lagoas também, né? Mas a gente foi em busca também de ouvir o outro lado. O Henrique Neto tem mais informações para a gente ao vivo agora. Henrique Neto, bom dia para você. São 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Você tem acompanhado esse caso, Henrique Neto? E agora a gente também vai divulgar o outro lado, a outra versão também desse caso aí, que tomou bastante conta da cidade, né? É verdade. Mais uma vez, bom dia para você, Ana, e os nossos amigos. A imprensa faz o papel de ouvir os dois lados, né? Não fazemos julgamento, fazemos o nosso papel, que é mostrar os lados, todos os lados de um caso. E nesse, em tela, nós vamos mostrar agora a parte onde o advogado, que representa aí cerca de quatro pessoas, vai nos dizer qual a versão das pessoas que o contrataram para que fizesse a sua defesa. Doutor João Guerra, ele é o advogado de defesa dessas quatro pessoas, e ele vai dizer para a gente, doutor, o que aconteceu naquela noite? Em sede policial, os meus clientes relataram outro fato, né? Outra, é uma versão totalmente diferente do que foi dita nas redes sociais e pelo próprio Tyson, né? Eles alegam que, na verdade, houve antes uma discussão entre o Tyson e meus clientes, e a partir disso, um dos meus clientes, após discutir com o Tyson, houve uma... uma briga entre os dois, porque o que aconteceu? Esse é o relato do meu cliente na delegacia. Eles discutiram, e aí eles estavam querendo ir embora, um dos meus clientes entraram no carro, e quando ele foi fechar a porta do veículo para sair, o Tyson colocou a mão dentro do veículo para não deixar eles saírem. E foi assim que começou a luta corporal, né? Somente um dos meus clientes com o Tyson, não foram seis, como está sendo divulgado, é a versão deles, né? E a partir disso teve essa luta corporal, e quem separou a briga, inclusive, foram esses amigos dele, entendeu? Que foram próprios amigos do suposto autor que brigou com o Tyson, separaram, e assim foi a briga, entendeu? É um caso totalmente diferente, as versões são diferentes, e isso vai ser apurado na sede policial para ver qual versão realmente tem a ver com o fato. Foram seis pessoas que estiveram envolvidas nesse caso, ou apenas três? Então, envolvida na briga é somente uma. Quem estava presente nessa situação, os meus clientes são... Presente na situação foram cinco pessoas envolvidas na briga somente uma. É o que foi citado por elas, né? Diferentemente do que o Tyson falou, que não teve contato com ninguém, e ele teve contato? Então, os indícios são que teve contato, sim, com um dos meus clientes, inclusive foi lavrado, né, o boletim de ocorrência contra o próprio Tyson, por uma questão de extorsão do Tyson, que há indícios dessa extorsão, e também de um crime de divulgação de cena de sexo. Esses fatos também vão ser apurados agora, e tem vários indícios que indicam que o Tyson tinha ligação com um dos nossos clientes. Não era algo casual, que, segundo disseram, o Tyson estava na rua e apareceu essas pessoas e bateram nele, né? Na verdade, não há versão, falha em alguns pontos. Eu quero salientar, só que por toda essa complexidade, eu sei, a gente sabe que é um caso sensível, todos nós nos solidarizamos por essa questão, né, por essa violência, mas o que está acontecendo é uma acusação sem qualquer investigação. Está tendo uma acusação dos meus clientes, como se eles tivessem, todos teriam batido na vítima, todos cometeram homofobia, e, na verdade, essas acusações estavam sendo feitas antes de ser instaurado em inquérito policial, antes de ser investigado, agora que está começando a investigação, né? Então, a gente não pode criar um juízo de valor sem saber quem é o culpado, né? Tem que ter o devido processo legal para saber quem realmente fez isso, quem é o culpado nisso, e é uma situação muito difícil. Meus clientes estão recebendo várias ameaças, várias difamações, e isso também, inclusive, essas difamações, essas ameaças também vão ser vão ser apuradas, e as medidas contra os autores também vão ser tomadas. É uma situação muito difícil também, porque não teve uma apuração ainda. É, está aí o advogado desses clientes. Eu já volto com você, Henrique Neto. Só para quem não acompanhou o caso, é para se recordar do que nós estamos falando, para entender melhor o que o advogado está dizendo. A gente vai reprisar aqui uma reportagem que nós exibimos aqui na terça-feira, falando justamente sobre essa agressão. ouvindo a vítima e a gente volta a falar sobre esse assunto. Beto, vamos soltar para a gente acompanhar essa reportagem. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar um suposto caso de intolerância racial contra um jovem de 32 anos, que foi vítima de agressão física grave. O caso ocorreu na madrugada do sábado, em Três Lagoas, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atenimento Comunitário, e o Depac. Segunda-feira, a vítima foi até a delegacia prestar depoimento e relatar o que, de fato, aconteceu. Fui agredido saindo do estabelecimento, de uma casa noturna, uma quadrilha, né, porque foi seis pessoas, quatro homens e duas mulheres. Me agrediram, me xingaram de preto, viado, você vai ter que morrer, justamente pelo simples fato de eu ser gay, assumido, feminina, entendeu? E é isso. Durante o evento, teve algum contato com alguma dessas pessoas? Não, dentro do estabelecimento, não. Até mesmo porque conheço, tenho os conhecidos, os donos são conhecidos meus, entendeu? Os músicos são conhecidos meus também. Então, todo mundo já me conhece, sabe o quanto que eu gosto de dançar. A vítima contou ainda em entrevista à imprensa que não conhece os agressores e pede justiça por parte da polícia na apuração do caso. É muito difícil para mim vir aqui conceder essa entrevista, entendeu? Porque é o meu rosto que está sendo exposto. Todo mundo sabe que eu sempre fui discreto em relação a muitas questões da minha vida. E não é fácil para mim vir aqui hoje dar entrevista, sair de uma porta de delegacia, dar entrevista enquanto os agressores estão trabalhando, estão nos mesmos serviços e eu fui afastado do meu serviço. O médico me deu 60 dias de atestado e eu não sei nem que cara eu chego no meu serviço. É, esse aí foi a vítima, viu, gente? Nós ouvimos, então, a vítima, todas as pessoas envolvidas e agora, então, nós ouvimos o advogado de defesa dos acusados desta agressão que, segundo o advogado, vocês ouviram bem, a situação não é bem como a vítima diz. De fato, foram seis pessoas que estiveram envolvidas nesse caso ou apenas três? Então, envolvida na briga é somente uma. Quem estava presente nessa situação, os meus clientes são... Presente na situação foram cinco pessoas envolvidas na briga, somente uma. É o que foi citado por elas, né? Diferentemente do que o Tyson falou, que não teve contato com ninguém, ele teve contato? Então, os indícios são que teve contato, sim, com um dos meus clientes, inclusive foi lavrado, né, boletim de ocorrência contra o próprio Tyson pela questão de extorsão do Tyson, que há indícios dessa extorsão e também de um crime de divulgação de cena de sexo. Esses fatos também vão ser apurados agora e tem vários indícios que indicam que o Tyson tinha ligação com um dos nossos clientes. Não era algo casual, que, segundo disseram, o Tyson estava na rua e apareceu essas pessoas e bateram nele, né? Na verdade, não há versão, falha em alguns pontos. Eu quero salientar, só que por toda essa complexidade, eu sei, a gente sabe que é um caso sensível, todos nós nos solidarizamos por essa questão, por essa violência, mas o que está acontecendo é uma acusação sem qualquer investigação, está tendo uma acusação dos meus clientes, como se eles tivessem, todos teriam batido na vítima, todos cometeram homofobia e, na verdade, essas acusações estavam sendo feitas antes de ser instaurado em inquérito policial, antes de ser investigado, agora que está começando a investigação, né? Então, a gente não pode criar um juízo de valor sem saber quem é o culpado, né? Tem que ter o devido processo legal para saber quem realmente fez isso, quem é o culpado nisso e é uma situação muito difícil. Meus clientes, eles estão recebendo várias ameaças, várias difamações e isso também, inclusive, essas difamações, essas ameaças também vão ser apuradas e as medidas contra os autores também vão ser tomadas. É uma situação muito difícil também, porque não teve uma apuração ainda. Henrique Neto está aí, então, os dois lados, né? A gente ouviu a vítima, ouvimos o advogado de defesa desses supostos agressores e está aí um caso, então, que cabe agora à polícia dar continuidade aos esclarecimentos e à justiça, né? Porque é um caso que agora está na justiça. Exato, Ana. É um caso que a polícia já está levando à frente aí. Nesse caso aí já temos, inclusive, novidades. Duas dessas quatro pessoas que foram aí arroladas como acusadas, duas já são, na verdade, perdão, investigadas, duas, na verdade, já são testemunhas e duas estão sendo agora investigadas, né? Uma delas sendo o autor dessas possíveis agressões, dessas lesões que o advogado deixou bem claro aí. Vale salientar, Ana, que após a conclusão, o delegado tem 30 dias para esse inquérito ficar pronto. Após essa conclusão aí de todo ouvir, todo mundo analisar, ele vai mandar, então, um relatório para que a justiça possa aí dar continuidade e se pronunciar com relação a este episódio. É um fato lamentável, mas que, infelizmente, aconteceu no final de semana em Três Lagos e tomou uma proporção muito forte por conta de um dos envolvidos ser uma pessoa que é homossexual. E aí veio aquela conotação de homofobia. E como foi propagado aí pela parte de vítima, pelas partes da vítima, amigos, entidades, todo mundo focou nesse caso e exigiu. Em todos os pontos, em todos os pronunciamentos, as pessoas só exigiam a apuração dos fatos. E é isso que está acontecendo. Nós fizemos a nossa parte, mostramos as pessoas cobrando posicionamento das autoridades. Esse posicionamento, agora, ele é esperado, né, Ana? Exatamente, Henrique Neto. É o que nós falamos desde o início, né, desde segunda-feira, quando nós noticiamos esse caso, é que algo, né, tinha que ser esclarecido e que a polícia realmente precisava dar uma resposta. É óbvio, é claro, como o próprio advogado de defesa dos acusados disse, nada justifica a agressão, né? Violência não se combate com violência. Está aí a justiça para isso. Só que, por outro lado, também, a vítima, ela estava envolvida em um outro caso, enfim, supostamente também teria algo contra um dos acusados aí. Então, enfim, são pessoas que já estariam envolvidas em outras situações e agora, claro, cabe aí à polícia e à própria justiça dar continuidade às investigações, a toda a conclusão desse inquérito, né? Mesmo porque, Ana, nesse caso, em conversa com o advogado, existe também um boletim de ocorrência do suposto agressor contra o Tyson, cobrando aí uma situação aí de um possível, como eu diria, extorsão, né? E aí, então, isso aí deve ser um desdobramento mais para frente do caso, dependendo de como vai ser feito aí o inquérito e a justiça vai se pronunciar, né? Então, é um caso bastante complexo e delicado que se não tivesse tido aí esse olhar de grupos organizados da imprensa e das autoridades, isso ia passar despercebido e se, caso fosse, caso fosse um caso realmente de homofobia, a gente estaria aí plantando uma semente do mal em nossa sociedade. Então, de parabéns aí às autoridades que estão dando a resposta para a sociedade como ela se espera. Com certeza, Henrique Neto. E aqui nós estamos para fazer isso mesmo, ouvir os dois lados e fazer o jornalismo como deve ser, sempre respeitando todos os lados, enfim, não fazendo juízo de valor. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6h50, daqui a pouquinho o Henrique Neto volta com mais informações do setor policial. A gente muda de assunto agora para falar do combustível, viu, gente? Porque o governo do Estado reduziu a líquida do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de todos os modais como gasolina, o etanol, o hidrato e telecomunicações e energia elétrica para 17% em Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito ontem pelo governador Reinaldo Azambuja. Na semana passada, o governo do Estado já havia diminuído a pauta fiscal da gasolina e o preço médio do gás de cozinha foi congelado. Com o decreto que será publicado na edição do Diário Oficial de hoje, a gasolina que tem a líquida de ICMS de 30% será reduzida para 17%. O etanol que era de 20% passará para 17%. Assim como telecomunicações que era de 29% cai para 17%. E a energia que chegava a 25% fica em 17%. As exceções serão o diesel que já tem a líquida de 12%, a menor do país desde o ano passado e o gás de cozinha que também é de 12%. Estes produtos não terão as líquidas elevadas. O governador disse que optou por fazer um decreto igualando os 17% as alíquidas de todos os modais só não mexeu no diesel que segundo ele já tem a menor alíquida do país que é de 12%. E no gás de cozinha que em Mato Grosso do Sul também é de 12%. A medida vai representar perdas de 692 milhões de reais até o final do ano para os cofres do Estado e 173 milhões de reais para os municípios que recebem os repasses do governo. Segundo Reinaldo Azambuja, a ação busca atender a lei que limitou o ICMS sobre os combustíveis ou definição do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias de que o imposto deve ser calculado sobre a média de preço dos últimos 60 meses. e falando neste assunto já que houve esse decreto publicado pelo governo do Estado a nossa equipe de reportagem em Campo Grande da CBN na capital foi às ruas da cidade para saber como que está essa questão do combustível como que os postos de combustíveis estão praticando os preços após essa medida do governo do Estado a gente vai acompanhar agora a reportagem falando sobre este assunto. Hoje o preço do combustível já pode ser encontrado por menos de R$ 6 em alguns postos da capital e de acordo com a opinião dos motoristas essa diminuição já fez a diferença no orçamento. Tem que ser dessa forma para ficar todo mundo bonitinho. Sem dúvida é saudável para os nossos bolsos acho importante isso. A gente que trabalha e usa muito o carro dá uma boa redução no orçamento da família. Já é a segunda vez que eu estou abastecendo a gente está percebendo essa queda sempre ajuda. Alexandro Dias é gerente de um posto de gasolina na rua Bahia e conta que está otimista pela continuidade na redução dos preços. Além de aumentar os clientes aumentou a venda com a diminuição do combustível esperamos que diminua mais ainda porque é bom para a gente e é bom para o consumidor também. Nesta quarta-feira o governo do Estado reduziu a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços o ICMS de todos os modais como gasolina etanol hidratado telecomunicações e energia elétrica para 17% em Mato Grosso do Sul. Dessa forma o preço dos combustíveis tende a diminuir ainda mais durante os próximos dias. De acordo com o representante do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Estado Edson Lazzarotto Com essa determinação do Governo do Estado poderíamos ter mais uma redução do ICMS em torno de 60 centavos na gasolina e 13 centavos no etanol. Importante frisar que as cidades que estavam vizinhas do nosso Estado como no caso Paraná e São Paulo estavam com sérias dificuldades porque os outros Estados já tinham reduzido e nós ficamos numa disparidade de preço. Com isso vai ficar uma disputa saudável apenas de competitividade e de atendimento e que trará benefícios para o consumidor final que está feliz com essa redução. A população avalia o momento e conta o que espera do futuro. A Petrobras tomou atitudes unilaterais buscando uma forma de preço de especificação do combustível totalmente absurda e a gente via que aumentava 5, 10, 15 chegou a aumentar 14% o diesel no último tempo no último aumento e é um absurdo não tem explicação para isso o dólar estava baixo o barril de petróleo estava baixando e mesmo assim estava aumentando os preços então hoje a gente tem uma prova de que o ICMS que vinha afetando demais o nosso preço agora com essa possibilidade do custeio do ICMS que os 17% que sobrou pelo governo federal nós vamos ter um preço chegando perto dos 5 reais e essa é uma realidade brasileira nós precisamos estar na realidade dos americanos nossa renda brasileira é muito menor que o americano não temos que estar equiparado com o americano temos que estar equiparado com a possibilidade do Brasil pagar os seus custos e 5,20 5,30 é a realidade do preço do combustível é gente então espera-se que com essa medida com esse decreto do governo do estado os proprietários de postos de combustíveis possam colocar isso em prática né Beto Silva porque é o que esse médico disse aí o ideal gasolina chegar em torno de 5 reais 5 e pouco aqui na verdade já chegou a quase 8 reais com a gasolina já chegamos a 8 reais já chegamos a 8 reais 7,99 né 7,99 o litro pois é se comparado ao estado de São Paulo que você não precise muito longe hoje está 5,80 o litro mais em conta atravessando a ponte do outro lado está 5,80 no estado de São Paulo e aqui o mais barato é 6,59 ou seja dá quase 80 centavos por litro de diferença né isso antes dessa medida né antes dessa medida isso até ontem no caso né então então o pessoal tem que reduzir né o preço do combustível porque aqui quase 8 reais hoje está em média de 6,50 6,59 6,59 está a média dá para reduzir mais barato mais barato né mas em outros postos assim como o Campo Grande que a gente acabou de ver na reportagem já é menos de 6 reais então bem antes da medida já era mais barato lá e agora com essa medida gente então vai aí os proprietários também precisam fazer a sua parte porque antes os donos de postos de combustíveis reclamavam ah mas a líquida é alta o imposto é muito caro e hoje é equiparou então se está equiparado por que o combustível ainda está esse valor e o etanol continua sendo mais caro o etanol ainda está mais caro então então tem e a líquida é a mesma e a líquida é a mesma é o PROCON tem que entrar em jogo aí né gente se o PROCON ontem inclusive divulgou uma nota que aqui em Três Lagoas começou a fiscalizar essa questão do preço dos combustíveis aí nos postos né da cidade e tem que fiscalizar mesmo gente se teve essa redução se o governo do estado está abrindo mão de impostos para reduzir o combustível o governo federal também aí os donos também precisam né Ana é importante a gente frisar também que toda vez que há um aumento no dia seguinte esse aumento é repassado isso porque a desculpa que nós toda vez recebemos nós consumidores finais é que o preço chegou diferente no novo reabastecimento e quando abaixa que a gente tem que esperar chegar o novo reabastecimento o certo já era reduzir no mesmo dia é então gente nós vamos continuar acompanhando esse caso aí porque não dá né porque pelo amor de Deus como se chegar a quase oito reais gente muita gente deixando seus veículos em casa não tendo mais condições de andar de carro diante do preço agora o governo federal adotando essa medida o governo do estado também abrindo né mão de quantos milhões aí de impostos para reduzir o valor do combustível agora os donos também precisam fazer a sua parte aí as pessoas colocam ah mas não é tão viável mas quantos postos de combustível estão sendo abertos aí né o povo reclama reclama mas quantos postos abertos né se não desse lucro não estaria abrindo tantos postos o lucro da Petrobras é o maior em toda a história então então procom né tem que fiscalizar mesmo o direito do consumidor tem que ser prevalecido porque não dá reduziu agora os donos tem que fazer a sua parte ontem a gente mostrou uma reportagem aqui que tinha apresentado uma redução uma média de 30 centavos com a primeira medida mas aí ontem o governo voltou atrás e teve essa redução igualando realmente o ICMS dos demais estados então tem que reduzir mais ainda né só 30 centavos não viu lá no estado de São Paulo tá quanto o litro Beto tava quanto 580 580 da gasolina o etanol em alguns lugares a 4 e 12 em algumas outras regiões a 3 e 98 3 e 98 então se você parar pra pensar como a gente fez agora o cálculo aqui da própria gasolina dá uma diferença de 70 a 80 centavos por litro já pensou você vai encher o comboio se você for encher o tanque compense muito né o quanto que você não vai economizar aí gente é por isso que as vezes as pessoas saem daqui de Três Lagos vão pro estado de São Paulo abastecer o município deixa de arrecadar né deixa de arrecadar exatamente o dono deixa de ganhar as pessoas vão lá no estado de São Paulo abastece do outro lado ainda mais aqui em Três Lagos que faz risa com o estado de São Paulo né então só atravessou a ponte você tá ali do outro lado e deixa de faturar gente aqui então tá na hora dos donos também analisarem essa questão né será que compensa tanto vender tão caro o governo já fez a sua parte antes a desculpa era a questão da alíquota imposto muito alto houve essa redução e agora qual que vai ser a justificativa pro combustível a gasolina tá 6,50 ainda 7 reais 7 horas e 1 minuto agora 7,1 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a gente vai continuar falando sobre economia ainda a gente vai falar sobre a situação de 20 mil famílias em Três Lagos que vivem em situação de pobreza daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Olá eu sou a Erika sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever e sou associada Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos desde que fundamos a Ótica Rever sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks nós temos palestras para gestão para atendimento nós temos também uma assessoria jurídica completa por isso convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas a Casa do Empresário vem comigo Atenção Três Lagoas lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista saia do aluguel casas de dois dormitórios portaria 24 horas piscinas quiosque para churrasco academia e localizado a três minutos do shopping entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498 Bela Vista Condomínio Residencial lançamento em breve na Olinto Mancini 1011 Watts 99911 3232 obras iniciadas realização Indie Empreendimentos financiamento Caixa No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção PIX verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre mais empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre são R$ 1.200 em dinheiro toda semana verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias Agora são 7 horas e 4 minutos 7 e 4 de volta com o RCN Notícias Bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente mandando o seu bom dia comentando os assuntos que estamos abordando eu quero agradecer a audiência do Ademar Diego da Lucimar Brito do Diomar Lima na sintonia o Cícero Flamenguista também está em Rio Claro hoje acompanhando o programa né? a sua cidade né Beto? olha só Cícero Flamenguista está em Rio Claro obrigada Cícero pela audiência a Cris Oliveira Simões bom dia Cris obrigado pelo carinho o Gilson Botaro a Viviane Santos o Júlio César a Sônia Queiroz Desmeire Bertoldo a Dani Isabel o Ribeiro Neto na audiência obrigada Ribeiro o Carlos Figueiredo a Lourdes Moreira bom dia Lourdes obrigada pela audiência a Noemi Medeiros também sempre aqui comigo obrigada lindona a Sônia Queiroz também desejando uma ótima quinta-feira para todos a Lucineia Santos também na audiência deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente a Regina Maria o Luiz Benítez de Alcântara também na audiência a Lúcia Rosa o Rodinei Gaspar o Vanderlei Souza a Lindaura Pereira Costa a Lindaura diz olha bom dia a gasolina e o gás ainda está muito caro Ana ou se está caro Lindaura já já a gente vai falar desses reflexos inclusive inflação tão alta está cada dia mais difícil para as famílias brasileiras sobreviverem daqui a pouco a gente vai falar de um raio X das famílias aqui em Três Lagoas o Ronaldo Duarte Júlio também na audiência ele diz bom dia Ana mas o presidente que vai pagar para o Estado não a Selma Carneiro também na audiência ela diz bom dia Ana tem uma sugestão vamos usar bicicleta ou as pernas o combustível está muito caro Selma se está eu já faz um tempão que eu já pedalo então eu já aderi a bicicleta faz tempo viu Selma o Ronaldo Duarte também na audiência obrigada a Maria Vitória a Lindaura ainda diz olha temos que boicotar os postos aqui né para baixarem os preços ou se não é só atravessar a ponte né o Hilton Garcia também na audiência muito obrigado Flores Valdo Quirino Tenente Cândido do Corpo do Bombeiros também na audiência obrigada Edilene Marques também na audiência na sintonia a todos vocês muito obrigada pela companhia e fique à vontade para interagir com a gente para mandar o seu bom dia para comentar os assuntos que estamos abordando lembrando viu gente que a promoção pique verde e amarelo está valendo tá você pode ganhar aí a 500 reais toda semana amanhã tem mais um sorteio no TVC agora no final do RCN notícias de hoje nós vamos divulgar mais um pré sorteado viu de quem vai para essa final para concorrer 500 reais para isso é facinho basta você mandar um oi um bom dia para o WhatsApp da cultura e da TVC comenta aí os assuntos que estamos abordando ou manda uma nota de áudio só responde o formulário que é rapidinho que você recebe automaticamente e você coloca a senha catar é a senha aqui do RCN notícias e no final do RCN notícias a gente faz aí esse sorteio né define quem é o pré sorteado para ir para a final amanhã é a promoção que o grupo RCN de comunicação vai te dar 500 reais 7 e 7 agora vamos de informações do setor policial porque hoje quinta-feira vai acontecer um simulado aqui em Três Lagoas Polícia Militar e o BOP vão realizar um simulado aqui na cidade o Henrique Neto tem mais informações para a gente Henrique Neto hoje inclusive o setor policial vai estar movimentado e é importante a gente explicar aí do que se trata essa movimentação até porque as pessoas vão ver aí todas as forças policiais nas ruas viaturas toda uma movimentação as pessoas podem ficar preocupadas mas se trata de um simulado é isso? Exatamente Ana nós teremos hoje aqui um simuladão como diria de situação aí contra uma ação contra o novo cangaço que são aí criminosos que migraram aqui para o sul sudeste centro-oeste e trouxeram uma modalidade de crime que ocorria só no norte e nordeste do país por isso as forças de segurança principalmente aqui de Mato Grosso do Sul estão se antecipando para se estarem atentas aí a todos os movimentos e caso aconteça estaremos aqui preparados aqui exatamente na Avenida Antônio Trajano vai ocorrer simultaneamente vai ocorrer no batalhão também numa empresa de segurança aqui da cidade e numa empresa de transporte de valores e aí nós teremos aí disparos de armas de armas e tudo na verdade não passa de um simulado são munições de festim apenas teremos as explosões então se você escutar aí movimento de viatura corre-corre cachorro tiro pega-pega é o simulado tá? Então fica tranquilo que está tudo dentro do normal claro que as nossas equipes de rádio patrulhamento pessoal de força tática o patrulhamento normal estará em função aí de defender a população normalmente não muda nada esses policiais que estarão sendo empregados aqui são policiais de elite que são aí selecionados para esse tipo de trabalho estarão fazendo esse simulado né? O trabalho acontecerá também quase próximo ali a divisa com o estado de São Paulo porque é ali é uma das saídas nós teremos aqui no batalhão aqui na avenida Antônio Trajano e ainda em frente a uma empresa de valores onde ocorrerá todo o simulado as pessoas que desejam ver esse esse simulado devem se manter na faixa onde tem uma faixa delimitada acompanhar e ali ninguém deve ultrapassar aquele cerco digamos que a polícia vai fazer para que possa então ser feito ali todo o trabalho todo na verdade um grande treinamento um simulado que vai ocorrer aqui na cidade de Três Lagoas né? A gente responde também algumas dúvidas das pessoas haverá pelo fato de Três Lagoas estar na divisa com o estado de São Paulo haverá participação de polícia de outros estados nesse caso especificamente não só que só que num caso real as polícias de outro estado força de segurança do estado de São Paulo também estarão claro sendo comunicadas e atentas para que em caso de uma fuga estejam lá para repelir para apoiar a polícia aqui de Mato Grosso do Sul na verdade o segundo batalhão está trazendo esses profissionais de BOP para realizar aqui em Três Lagoas esse simulado e isso só a sociedade está ganhando nós vamos estar preparados em caso aconteça uma realidade estamos aqui de prontidão esse é o trabalho da polícia preventiva ativa a nossa polícia militar né Ana inclusive a nossa equipe de reportagem Henrique Neto conversou com o coronel Gil que é o comandante do comando de área dois aqui de Três Lagoas que falou a respeito deste simulado vamos acompanhar estamos em um período de instrução três dias de instrução em que o batalhão de operações especiais e o setor de inteligência está instruindo toda a nossa tropa esse é o primeiro momento em segundo momento nós vamos chamar todos os representantes das forças de segurança para uma reunião porque cada um tem a sua própria atuação frente ao crime praticado pelo novo cangaço em seguida nós teremos as simulações bem próximas da realidade no período diurno no aeroporto municipal e na ponte de divisa entre o estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo e no período noturno terá os ataques simulações de ataques às 23h59 do dia 7 em frente ao batalhão uma simulação de ataque ao batalhão em frente à empresa Brinks e próxima à Caixa Econômica Federal importante ressaltar que são ações para prevenir para que esse tipo de delito não ocorra aqui em Três Lagos e na nossa região sim instruir nossos policiais para que eles saibam como agir frente a esses ataques e também demonstrar à população como deve ser a postura dela com um fator adverso como esse então está convidada toda a população todos os órgãos de imprensa para estarem conosco nessas simulações as forças policiais da região também atuarão em conjunto aqui com o batalhão nessa simulação cada força de segurança cada organismo de segurança tem o seu próprio objetivo às vezes não é o mesmo da polícia militar tem uma polícia civil que é investigação polícia federal mas cada um tem realmente o seu valor tem as suas ações dentro do plano de defesa exatamente está aí o comandante Henrique Neto esclarecendo dando mais detalhes então deste simulado que acontece hoje aqui em Três Lagoas você tem mais informações do setor policial Henrique Neto? Sim Ana antes de fechar essa questão do simulado as pessoas a população já vem aqui já passa por aqui já nos procuram agora há pouco passou um casal aqui Ana até brincaram conosco vocês já estão aí de prontidão para o simulado a guerra já vai começar quer dizer a população já está sendo informada e já está aí tendo ideia do que pode acontecer aqui na noite de hoje já a partir das 23h50 pois sim Ana no setor policial no Santa Luzia um homem foi agredido quando os policiais chegaram no local ele disse que quando foi foi surpreendido por um grupo de homens desconhecidos que chegaram mandando ele sair de sua casa e no momento começaram a agredi-lo a socos com pedaços de madeira onde o mesmo teve ele teve que escapar das agressões causada ferimento na cabeça por todo o corpo e aí então ele pediu ajuda a uma equipe ao vizinho e aí acionaram também o SAMU e ele foi encaminhado a UPA para receber os cuidados médicos a vítima ela não foi na polícia registrar o boletim de ocorrência interessante né apanha tudo e não vai na polícia tem que ir para a polícia apurar quem são esses responsáveis lá no jardim Itamaraty um caso de violência doméstica tivemos agressão e o o homem acabou preso viu Ana nesse caso devido ao fato de o autor estar alterado ele foi utilizado algemas os policiais a equipe de segurança teve que usar algema porque é o seguinte o homem estava muito alterado estava xingando a companheira dele de satanás desgraça essas coisas sabe e aí então chamou ela de drogada e foi quando então ele disse que ia acabar com a vida dela aí né todas as ofensas presenciadas pela equipe na frente da polícia o cara chamou a mulher de tudo isso xingou ameaçou diante dos fatos os policiais tiveram que algemá-lo porque ele estava muito alterado e ele foi preso em flagrante foi levado até a delegacia DEPAC em Três Lagoas com escoriações no queixo tornozelo direito na canela proveniente da violência toda aí que ele provocou nessa mulher então foram esses fatos que movimentaram o setor policial durante as últimas 24 horas Ana mas ainda tivemos outros casos e daqui a pouco se ainda der tempo a gente vai falar de um caso de roubo ocorrido aqui na área comercial de Três Lagoas eu volto com você aí nos estúdios tá certo combinado Henrique muito obrigada pela tua participação 7h16 agora 7h16 agora em pouco nós falamos sobre a questão do combustível o governo de Mato Grosso do Sul reduziu a líquida do ICMS sobre os combustíveis e o Nuna está dizendo o Nuna é o diretor do PROCON aqui de Três Lagoas que o PROCON vai fiscalizar ele diz olha Ana agora nós vamos acompanhar os estoques de combustível o preço vai baixar só na compra nova com ICMS de 17% os estoques dos tanques vão manter o mesmo preço nós fiscalizaremos as notas fiscais das compras muito obrigada viu Nuna pelo retorno é isso mesmo é isso que a gente espera do PROCON que o PROCON possa defender o direito dos consumidores a gente vai continuar acompanhando essa questão dos preços dos combustíveis se realmente essa redução vai chegar na bomba como tem que ser 17 não 7 horas e 17 minutos a gente muda de assunto gente ainda falando sobre economia os vilões desta vez da alimentação das famílias o leite e os seus derivados viu gente como a escassez das chuvas características aí nesta época do ano faz com que a produção do alimento diminua e consequentemente que chegue cada vez mais caro nas gôndolas o repórter Flávio Veras ele preparou uma reportagem para a gente foi às ruas da cidade para saber como que está a situação dos consumidores diante dessas altas vamos acompanhar a reportagem outono e inverno é o período de entre safra do leite ou seja a produção diminui e faz com que os preços do alimento aumente e consequentemente seus derivados uma luta para quem tem um filho pequeno como é o caso da comerciante Indianara Monteiro o queijo faz um tempo que a gente não compra mais até por causa o valor está muito alto o meu esposo procura sempre as promoções e está difícil de ter promoção de queijo e o leite a gente está usando bem pouco e procurando as promoções fica de mercado em mercado vendo qual que é mais em conta para comprar você tem uma filha pequena o leite então não pode faltar mesmo assim você tenta economizar um pouco sim a gente economiza o máximo que pode por causa dos valores mas não pode deixar o leitinho dela faltando um malabarismo é dessa forma que a jornalista Flávia Laval define como ela está conseguindo adquirir a mussarela por exemplo que segundo ela pode ser utilizada em várias receitas eu costumo comprar sim porque eu acho que a mussarela é bem versátil no dia a dia dá para usar com bastante coisa mas realmente o preço está alto está quase 50 reais o quilo então fica um pouco salgado tem que dar uma diminuir o consumo porque o preço está alto mas não está só ruim para o consumidor final mas também para quem comercializa o leite e seus derivados como explica a dona de uma casa de frios de três lagoas Maria Regina Paro está bem complicado aqui está bem difícil porque toda semana ou mais de uma vez por semana estão aumentando os preços todos os dias quase nos laticínios nesse período do ano é normal ter aumento no leite e derivados no entanto mal começou o período de entre safra os preços já estão lá nas alturas por exemplo o preço do leite nos últimos dias saltou de 4,50 em média para 7,60 já o quilo do queijo mussarela que é o mais comprado e também o mais barato o quilo passou de 42 reais em média e já pode ser encontrado a 54 reais e alguns supermercados e casas de frios outro problemão para os comerciantes os clientes reclamam bastante né e para a gente está sendo difícil né e também para repassar isso daí fica bem difícil para a gente repassar isso para os clientes porque eles são o cliente final eles que mais sofrem com essa situação né De acordo com Stany Barbosa economista do Sindicato Rural de Campo Grande essa elevação no leite e natura e seus derivados vem acontecendo ao longo dos últimos anos por falta de políticas públicas e créditos e incentivos muitos produtores estão deixando de produzir porém neste ano existem outros fatores que impulsionaram ainda mais os preços É preciso dizer que existe um conjunto de fatores que corroboram para esse fenômeno O primeiro deles é o aumento dos custos de produção que estão mais elevados e estão em crescente alto Isso pressiona a margem dos produtores que se veem forçados a se retirarem do mercado a deixarem de produzir o leite Essa é uma realidade que ela já já vem se alastrando ao longo dos anos aqui no estado A entre safra ela é o período de secas onde os pastos não crescem ou crescem menos isso reduz a disponibilidade de alimentos para os animais e consequentemente impacta a produtividade desses animais também reduzindo assim a oferta de leite no mercado Está difícil né gente não está fácil não 7h22 ainda falando sobre a situação a dificuldade que as famílias estão enfrentando olha só gente a crise econômica a inflação e o derretimento da renda dos brasileiros continuam causando estragos especialmente nas camadas mais humildes da sociedade e diante de tudo isso está cada dia mais difícil para as famílias brasileiras sobreviverem diante de tantos aumentos aqui em Três Lagoas não é diferente gente cerca de 20 mil famílias vivem em situação de pobreza o Brasil registrou mais de 1 milhão e 800 mil famílias a mais em situação de extrema pobreza nos dois primeiros meses de 2022 uma alta de 11,8% em relação ao fim de 2021 ao todo o país soma mais de 17 milhões de famílias vivendo com renda de 105 reais por pessoa segundo dados do Cade Único em Três Lagoas a situação não é diferente muitas famílias enfrentam dificuldades e sobrevivem também de doações ou com a ajuda de algum benefício social em Três Lagoas mais de 6 mil famílias recebem o auxílio Brasil do governo federal e mais de 20 mil famílias estão inscritas no Cade Único o Cadastro Único do governo federal Cleodimar Vieira Silva é mãe de 3 crianças atualmente ela e o marido trabalham mas mesmo assim conta que não tem sido fácil infelizmente nosso Brasil está nessa situação mas graças a Deus eu estou trabalhando meu esposo também trabalha então dá uma melhoradinha na situação mesmo assim mas ainda fica um pouquinho pesado tem conta para pagar essas coisinhas mas está levando graças a Deus com tanta alta no preço dos alimentos Cleodimar revela que o mais difícil tem sido comprar caros alimentos em especial a carne hoje em dia está mais difícil a carne o arroz que está um pouco caro os óleos que está um absurdo você tem comido carne todo dia ou não? poucas né mas graças a Deus sim está dando conta graças a Deus Cleodimar é uma das beneficiárias do auxílio Brasil e recebe cerca de 300 reais o que ajuda a complementar nas despesas da casa há três anos ela deixou o Maranhão em busca de melhores oportunidades em Três Lagoas sim recebido recebemos o auxílio você recebe qual benefício? de Bolsa Família de Bolsa Família qual que é o valor que vocês recebem? agora uns 300 e pouco ajuda? ajuda um pouquinho né graças a Deus ajuda dá pra comprar as coisas para as crianças? dá Daiana Alves é mãe de seis filhos tem uma que tem um ano e nove meses a outra tem 12 a outra tem 13 aí tem 16 aí tem um de 18 desempregada Daiane conta que os filhos estudam e o mais velho já começou a trabalhar e ajuda o marido que agora está trabalhando ela conta que sobrevive com ajuda ah uns parentes ajudam os outros aí vai vai sobreviver de ajuda com seis filhos e sem receber o auxílio Brasil porque foi bloqueado assim como a maioria das famílias brasileiras Daiane diz que comprar os alimentos tem sido mais complicado as coisas de comer eu uso bastante fralda para neném leite alimentação e seis não é fácil não né é não é não mas vocês dão um jeitinho dão aí dá tudo certo graças a Deus Liliane Santos Costa tem três filhos o marido que ficou um período desempregado agora está trabalhando ela também recebe 400 reais do auxílio Brasil o que ajuda a manter as despesas mas ir ao mercado segundo ela tem sido a tarefa mais difícil eu acho mais é nas compras do mercado porque a gente vai no mercado as coisas tudo é um absurdo a gente chega lá a gente fica sem saber não ter o que pegar porque é tão caro que é antigamente a gente ia no mercado com 100 reais da gente ter para comprar alguma coisa e hoje a gente vai com 100 reais só vem com a sacolinha na mão o que seus filhos mais consomem assim as vezes que eles pedem e não dá para você comprar muitas vezes é fruta as verduras também bolacha essas coisas nem sempre dá para trazer não e o pão também cada vez mais caro e o leite também pior seus filhos tomam leite tomam leite quase 8 reais não está fácil não 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 está e ainda por mês ainda o auxílio Brasil é por mês e aí para chegar a gente ter aquela data da gente receber fica apurado passa apertado muito comprar roupa segundo Liliane não é mais possível não tem nem como mais tem que ir sempre usando novamente as mesmas prioridade está sendo comida então mesmo é normalmente eu falei para a mulher esses dias o brasileiro está trabalhando só para comer para se manter porque o resto roupa essas coisas vem depois porque não dá e como que faz para pagar a água a energia está cara e o gás também como que tem sido vai levando vai comprar um gás hoje amanhã já pagam a energia e aí vai a água vai sobrevivendo esperando dias melhores isso não pode desistir não confiando em Deus assim o brasileiro não desiste nunca nunca não tem que desistir não porque se a gente desistir o que será da gente as famílias em situação de extrema pobreza são aquelas com renda per capita de até 105 reais a renda para a situação de pobreza vai de 105 a 210 reais faixa que atualmente concentra mais de 3 milhões de famílias brasileiras ou 9% do Cade Único outras mais de 6 milhões de famílias estão em baixa renda que vai de 210 reais até meio salário mínimo o equivalente a 606 reais por pessoa os cerca de 20% restantes cerca de mais de 6 milhões de famílias brasileiras ganham acima de meio salário mínimo per capita em Três Lagoas segundo a coordenadora de benefícios Mariana Cobra o número de pessoas cadastradas no Cade Único só não é maior porque o cadastro esteve suspenso nos últimos anos por conta da pandemia pois é e elas já estão aqui nos nossos estúdios a Mariana Cobra e a Daiane Carolina a gente vai conversar sobre esse assunto sobre a situação dessas famílias sobre o Cade Único sobre o benefício desse auxílio daqui a pouquinho porque eu vou ao vivo com o Henrique Neto porque o Henrique Neto ele está com o Suede Silva Torres a gente já volta a falar sobre a situação dessas famílias aqui em Três Lagoas vamos com o Henrique Neto porque o Henrique tem informações para a gente de um roubo que aconteceu aqui em Três Lagoas no comércio da cidade Henrique Neto é com você pois bem Ana infelizmente nós vivemos dias de insegurança também na área central no comércio de Três Lagoas em plena João Carrato ontem por volta de meio dia meio dia e vinte nós tivemos aqui um roubo roubo mão armada uma funcionária do Suede estava aqui e recebeu a visita de um ladrão o Suede exatamente foi um assaltante bom dia bom dia ouvinte da RCN dizer que ontem por volta do meio dia e vinte nós fomos assaltados um bandido de revólver armado ameaçou minha funcionária Luciene e pediu que ela abrisse a vitrine ela não abriu ele abriu a vitrine pegou uns relógios alguns relógios e saiu correndo ela ainda conseguiu correr atrás reaviu três relógios ainda mas tomamos prejuízo né infelizmente ainda nós temos muitos bandidos circulando livremente no centro da nossa cidade o que mostra também outras filmagens alguns outros comerciantes reclamam da existência desses marginais aqui pela área comercial o trabalho precisa ser intensificado por aqui das forças de segurança né Suíde? Bom eu sinceramente eu acredito que o trabalho das forças de segurança está sendo feito mas o problema é que esses bandidos já tem três vinte trinta quarenta passagens pela polícia estão soltos eu queria saber o porquê que essas pessoas que tem tantas passagens pela polícia com tantas denúncias com tantas prisões ainda estão circulando na cidade essas pessoas deveriam estar presos então nós tivemos ontem por companheiros do comércio comentaram comigo que pelas câmeras tem três ou quatro que eles conhecem que são humilhantes e estão circulando livremente no centro da cidade então por que que eles estão soltos no centro da cidade? eu faço essa pergunta né? porque graças a Deus ontem nós não tivemos nenhum prejuízo físico nem nada não machucou minha funcionária nem ninguém só foi prejuízo material mas fica aquela mágoa fica aquela aquela situação aquela de impotência que nós temos né? de ver o meliante entrar no nosso estabelecimento na nossa na nossa casa fazer o que bem entende e nós não podemos fazer nada infelizmente é muito difícil isso é degradante para o comerciante que trabalha no dia a dia é degradante para o cidadão ver que nós estamos na mercê de bandidos né? e eu espero que a nossa justiça os mantenham presos eles precisam ficar presos né? porque não é possível que só aqui no Brasil que nós temos tantos marginais a solta fazendo o que bem entende e sem e o cidadão desprotegido né? porque a justiça não é feita completamente ele é preso passa dois, três, quatro dias da semana e está solto de novo a sua funcionária inclusive chegou a acompanhar o ladrão ainda na tentativa de pegar os objetos de volta ou tentar segurá-lo? sim ela foi mais maluca ela correu atrás dele ainda pegou três relógios de volta achei que foi um ela gritou pediu por socorro mas geralmente as pessoas não são solidárias né? mas justamente porque o camarada está com revólver também quem vai se arriscar a enfrentar um bandido de revólver né? é completamente inadequado então eu acho que as pessoas têm medo e eu também teria medo de enfrentar um revólver já passei por situações assim e dizer que é muito degradante a situação da pessoa ameaçada por uma arma de fogo logo depois a ação o indivíduo então provavelmente com alguém esperando desapareceu exatamente ele saiu aqui subindo a João Carrato né? a polícia tanto civil como militar está fazendo estão fazendo as investigações e eu tenho plena certeza que rapidamente ele será preso mas eu espero que assim que ele for preso que ele fique preso que ele não depois de alguns dias ele não vá para a rua novamente pelo menos pelo crime grave que é o artigo 157 o roubo ele fique preso né? Exatamente isso foi muito grave né? com arma de fogo ameaçando a vida da minha funcionária e de outras pessoas aqui na rua e nós sabemos perfeitamente que é difícil essa situação mas infelizmente é o momento em que nós vivemos né? em que a bandidagem está realmente muito confiante né? Então nós não podemos deixar mais que esses bandidos tendo toda essa confiança que eles têm e colocá-los no devido lugar Muito obrigado Suede é essa aí Ana a situação lamentável que o comerciante enfrenta aqui na área central de Três Lagoas com esses ladrões a solta aí com bastante confiança chegam no comércio em pleno meio dia o movimento está ali um pouco calmo rendem a funcionária leva alguns objetos agora essa moça ela foi muito corajosa o que a gente não aconselha a ninguém a fazer se furtou roubou deixa levar deixa que as postas de segurança deixa que a polícia faça o trabalho dela após acionar o 90 imediatamente volto com você Ana tá certo Henrique obrigado pela tua participação obrigado ao Suede Torres que é o presidente do sindicato do comércio varejista lamentável né? a gente vê aí os comerciantes dando um duro danado para manter os seus estabelecimentos funcionando para pagar os impostos que não são poucos para manter o pagamento dos funcionários mas aí vem esses que não querem nada com nada e leva aí o dinheirinho enfim os pertences dos comerciantes polícia precisa investigar mais esse caso 7h35 agora em a pouco nós estávamos falando sobre a situação das famílias brasileiras né? que cada dia mais enfrenta dificuldades para sobreviver em Três Lagoas segundo dados do Cade Único cerca de 20 mil famílias vivem em situação de pobreza para a gente falar um pouquinho sobre essa situação dessas famílias como que tem sido elas recebem benefícios a gente viu aí na reportagem uma das moradoras dizendo que o auxílio dela foi bloqueado para a gente entender o porquê que está tendo esse bloqueio a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Cobre e a Daiane Carolina que são da Secretaria de Assistência Social são responsáveis por essa parte dos benefícios sociais e conversa com a gente sobre esse assunto meninas bom dia e sejam bem-vindas bom dia Ana bom dia ouvintes bom dia Ana bom dia ouvintes é um prazer estar aqui e vocês terem aberto esse espaço novamente para a gente trazer informações levar um conhecimento para a população para evitar essa questão do bloqueio ou da suspensão e para que as famílias tenham direito e o acesso aos benefícios por que que acontece de uma família como a gente viu aí uma mãe de seis filhos ter o benefício bloqueado é bom que as famílias entendam que no decorrer de dois anos ficaram suspensas as atualizações cadastrais mas essa suspensão acabou então temos muitas famílias que estão passando por um processo de revisão cadastral que elas receberam nos extratinhos de pagamento no aplicativo informes da necessidade de comparecer na gestão na unidade CRAS para regularizar a sua situação e elas perderam o prazo então o governo federal para forçar essas famílias a regularizarem as suas situações eles fazem um bloqueio automático eles colocam lá um prazo limite e bloqueia o benefício hoje nós temos quase 500 famílias com benefício bloqueado ou por falta de atualização ou porque passou por uma averiguação cadastral porque tanto para entrar na folha de pagamento como para permanecer essa família ela é passada pelo sistema o CPF dela é consultado nas demais plataformas online de dois em dois meses então se eventualmente essa família registrar arrumar um emprego formal ou receber um benefício previdenciário ou abrir um MEI isso o governo federal vai saber quase de imediato e aí o procedimento é bloquear para que essa família procure a unidade e faça sua atualização cadastral bom no caso essas famílias recebem o auxílio Brasil tem outros benefícios que ela recebe ou é só o auxílio Brasil dentro do cadastro único a família ela vai receber o auxílio Brasil aqueles idosos e pessoas com deficiência as carteirinhas tem também os benefícios eventuais que vai do auxílio funeral ao auxílio natalidade tem os kits alimentar que são voltados para as famílias em extrema vulnerabilidade socioeconômica então nós temos os programas sociais para a criança participar do Crase Coração de Mãe ela tem que estar no cadastro único para fazer parte da banda marcial também então o cadastro único dentro dele o programa auxílio Brasil é um atendimento dentro de uma gama de vários outros por exemplo a Petrobras viabilizou cartões para alimentação e para compra da cota de gás as famílias que receberam esse cartão foram selecionadas dentro do cadastro único dentro do cadastro único então todas as políticas sociais são baseadas nele na base de dados do Cade Único em Três Lagoas que a gente viu são mais de 20 mil famílias cadastradas é um número considerado elevado né Mariana de pessoas em situação de pobreza eu estou dentro do programa há 13 anos então assim sempre foi entre 17 a 20 mil famílias dentro do Cade porque a gente tem que pensar também que temos o ID jovem então aqueles jovens que vem para Três Lagoas para estudar e que a família tem renda mas ele não tem vamos falar assim ele não vai receber outros programas mas ele está dentro do Cade Único para ter acesso ao ID jovem pessoas que querem fazer concurso público e estão dentro daquela per capita também vão estar dentro do Cade Único então assim 20 mil famílias é um número muito grande às vezes assusta mas se você olhar de perto e ver o recorte por renda você vai verificar que de famílias pobres é metade disso porque a gente vê que para estar dentro do Cade Único ela tem que ganhar até meio salário mínimo né ou dois salários mínimos por família pode acontecer também de termos uma per capita maior desde que haja um programa social para aquele corte para aquele corte de famílias e como que funciona a assistência social a gente sabe que na verdade vocês estão ali ajudando contribuindo com os programas na verdade é um programa do governo federal o Auxílio Brasil mas o município tem outros benefícios que oferece para essas famílias ou só os benefícios do governo federal mesmo o programa Auxílio Brasil ele não é um programa só do governo federal ele para funcionar é necessário que tanto o estado quanto o município aceitem aceitem o programa e quando o estado e os municípios aceitam o programa eles se comprometem a fazer a parte deles então assim o governo federal nada mais é que o pagador o ente que paga e aquele que tem acesso às ferramentas de cruzamento de dados porque assim é muito difícil que a gente consiga visitar essas 20 mil famílias a cada dois meses então existe essa ferramenta de cruzamento de dados justamente para minimizar isso então assim dentro do município a responsabilidade é muito grande de gestão dos benefícios agora dentro de distribuição direta de renda é o Bolsa Família o antigo Bolsa Família que agora é o auxílio Brasil porque hoje não existe mais aquela questão de distribuir cestas de alimentação não tem mais isso ou ainda Ana nós sempre buscamos atender as famílias de acordo com as necessidades dela é lógico que às vezes o município não tem perna para alcançar todo mundo e para atender a todos então a gente sempre pede para que as famílias que precisem e é muito legal o espaço que vocês abrem para nós para aquele que não precisa mas talvez ter a informação para passar para um amigo para um parente para um conhecido que precisa a porta de entrada de todos os benefícios é o CRAS a pessoa tem que procurar o CRAS porque ela vai fazer o cadastro único o cadastro único é igual ao cartão do SUS se você não faz nenhum atendimento dentro do do sistema único de saúde sem o cartão do SUS no nosso caso é o cadastro único ele vai gerar o NIS que é o número de inscrição social esse número ele vai permitir que a gente conheça um pouco da realidade dessa família e entenda quais são os benefícios que ela precisa porque às vezes ela precisa de um atendimento para criança até 6 anos nós temos o colo de mãe que é um serviço de convença e fortalecimento de vínculo que vai dar apoio orientação para essas famílias no cuidado desenvolvimento da primeira infância e lá a gente tem itens que possam ajudar na alimentação aí nós temos o serviço de convença e fortalecimento de vínculo é o contraturno da escola entendeu que as crianças também ficam lá ali elas tem orientações ali elas tem informações tem atividades socioeducativas tem alimentação para ela também que a gente sabe que ajuda muito nas famílias a alimentação da escola alimentação de serviço de convença e fortalecimento de vínculo porque não é um lanche é uma refeição bem com todos os alimentos nutritiva isso a gente sabe agora às vezes no período de férias que a criança não vai para a escola tanto agora em julho quanto em dezembro a gente sabe que o consumo da família às vezes aumenta por isso que nós vamos manter aí a coluna de férias para as crianças que estão inscritas nós temos atendimento com o idoso que é uma atenção que a gente tem com ele então quando a gente sabe qual é a realidade da família o que ela precisa a gente pode ofertar benefícios tem sim o alimento que é uma cesta básica antes era um kit ele era bem pequeno conforme veio a pandemia conforme veio a necessidade conforme foi falado na reportagem o preço está assim absurdo nós que temos um salário a gente que está aí com uma estrutura econômica um pouco mais digamos assim contínua a gente já está sentindo que você não consegue prover aquilo que você tinha há um ano atrás a gente não está conseguindo então imagina para a família às vezes que está desempregada ou que tem ali é autônomo então não tem um serviço todos os dias a renda é muito variável então a gente tem sim o atendimento só que a gente precisa que essa família procure o CRAS a gente sempre fala a gente faz busca ativa sim a gente faz a gente tenta verificar quem são as famílias a gente conta com a parceria às vezes de agentes comunitários com o pessoal das entidades das igrejas que fala ó tal rua o endereço tudo tem isso tem uma família que eu conheço mas de fato a pessoa quando ela vai no CRAS ela pode fazer o seu cadastro ou atualizar o seu cadastro para que evite o desbloqueio então quando a família ela vai que ela faz o seu cadastro ela é muito bem orientada que a cada dois anos no máximo ou se ela mudou de endereço eu moro hoje no CRAS eu moro hoje no Novo Oeste e aí eu mudo lá para o Vila Piloto eu tenho que mudar o meu endereço porque qualquer carta qualquer orientação que vá até essa pessoa vai dar incompatibilidade do endereço e geralmente quando uma pessoa muda de endereço ela muda as crianças de escola ela muda de unidade de saúde então já o programa Auxílio Brasil já voltou 100% ao normal já voltou o acompanhamento da educação já voltou o acompanhamento da saúde então se aquela unidade de saúde que cobre a região que ela mudou não localizar essa família também vai bloquear por ausência de acompanhamento de pesagem de lançamento da vacinação porque essa família não deixou de ser atendida mas não se sabe onde ela está tem que ter todo um critério para receber tem também a questão do Vale Gás que a gente estava falando da Petrobras e o governo do estado também está com benefício assistindo algumas famílias o Mais Social o Mais Social ele tem uma base aqui em Três Lagos que também tem a base do Cade Único a pessoa faz o Cade Único mas já é um cadastro que é feito com eles eles ficam ali próximo à igreja matriz no Mais Social então tem que ser feito com eles e eles fazem também o repasse de um recurso esse da Petrobras foi uma parceria a Petrobras beneficiou o município com atendimento a quase 5 mil famílias onde duas pessoas que entraram em contato conosco o Gilbert e o pessoal da Missão Salesiana que eles têm uma parceria direta na execução dos serviços com a Petrobras entrou em contato conosco da Assistência Social e nós fizemos uma parceria eles tinham o benefício o recurso e nós temos as famílias e aí nós fizemos uma seleção das famílias que estão em situação de vulnerabilidade tudo com base no Cade Único observando aquela família que já está sendo atendida aquela que não estava sendo atendida e aí o Cras fez a indicação das famílias que vão receber acho que são 3 ou 4 parcelas não sei 4 parcelas até 120 reais mais um gás então assim é de grande ajuda com certeza é um cartão que ela vai ter uma autonomia para ir no supermercado para prover as suas necessidades ali e ajudar ali no sustento da família que bom a gente sabe que a situação não está fácil não é um problema exclusivo de Três Lagos é um problema de Brasil que bom que a Secretaria de Assistência Social também está atenta para esses problemas sociais se você se enquadra nessa situação ou conhece alguma família que está em situação de vulnerabilidade social procure um dos Cras oriente essas famílias eu quero agradecer a Mariana a Dayana pela participação ao vivo aqui no RCN Notícias viu a gente que agradece imensamente pelo espaço agradecemos a confiança agradecemos ao nosso prefeito porque dentro das políticas de assistência social não existe um repasse garantido dependemos muito da sensibilidade das prefeituras e o nosso prefeito é muito sensível à causa social então graças a ele a estrutura que ele dá para a gente que a gente consegue fazer um trabalho bacana nós agradecemos hoje estamos aqui representando mais de 310 funcionários estamos a todo momento atentos sim a toda essa população do município de Três Lagos às vezes a gente não tem perna para chegar nas pessoas mas quando a gente sabe a gente vai a gente busca no intuito de levar de garantir e dar acesso a essas pessoas a gente vê ainda que chegam muitas pessoas até nós que não sabem ainda do serviço e quando vocês abrem esse espaço e agradecer também aqui o secretário Roger e toda a equipe que dá esse suporte para nós que nos possibilita a vir também no espaço a trazer a informação isso é de grande valia para chegar aí a quem precisa muito obrigada nós que agradecemos sete e quarenta e três quarenta e oito agora sete horas e quarenta e oito minutos nós vamos a intervalinho daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre política R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A.C.I.T.L Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato mil e quarenta R.C.M. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVC HD você também concorre São mil e duzentos reais em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marco sócio proprietário do Afirmar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Tres Aguas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a casa do empresário vidro 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 a 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidade médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região RICN Notícias 7h52 agora 7h52 e agora nós vamos falar sobre política né gente afinal de contas 2022 é ano de eleições nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Rodolfo Nogueira que é o presidente do PL Estadual está acompanhado do vereador Sargento Rodrigues que muito em breve também vai para o PL né só está guardando a janela partidária vereador bom dia seja bem vindo bom dia Ana bom dia a todos que nos assistem através da TVC que ouve através da Rádio Cultura sim a gente temos esse convite a honra do nosso presidente nós estamos recebendo aqui do PL e no futuro e bem breve com certeza nós vamos estar migrando aí para o PL que é o partido do nosso presidente Bolsonaro Rodolfo como que está o PL em Mato Grosso do Sul para as eleições deste ano bom dia Ana bom dia Beto bom dia povo de Três Lagoas que nos escuta é um prazer uma honra estar aqui em Três Lagoas nessa cidade tão importante bom dia Sargento é um prazer estar aqui uma honra estar com você aqui Sargento Rodrigues é um vereador mais atuante aqui de Três Lagoas um parceiro do Coronel Davi aqui eu quero dar um bom dia para o meu amigo também Coronel Davi um bom dia também para a nossa senadora futura senadora Tereza Cristina nossa eterna ministra e Ana de falar um pouquinho de política né de partido do PL hoje se tornou o maior partido do Brasil né com uma maior bancada de deputados federais e a gente segue nesse compromisso com o presidente de aumentar essa essa bancada de deputados federais né para 2023 a gente tem falado muito com o presidente Waldemar Costa Neto sobre essa projeção de 110 deputados federais aí para cima nesse pleito de 2022 então a importância do PL num cenário político né hoje e num cenário político para frente né 2024 2023 no Congresso Nacional né nós pretendemos também fazer uma bancada forte de senadores a gente está vendo o nosso presidente Bolsonaro uma dificuldade muito grande dentro do Senado né e a importância de a gente eleger senadores e deputados federais alinhados com o presidente da República o PL tem né o Bolsonaro que vai para a reeleição e em Mato Grosso do Sul o partido pretende lançar algum candidato ao governo ou vai apoiar algum outro pré-candidato Ana o partido aqui no PL no Mato Grosso do Sul acompanha o presidente da República né a gente sabe que está tendo conversas aí do do presidente a Tereza Kixina nossa nossa querida aí também aliada do presidente aliada do PL também embora esteja no PP mas é uma uma grande aliada do PL e o projeto está sendo construído de governo em apoio a algum nome o presidente vem conversando com o Eduardo Riedel né o sogro do Eduardo Riedel também é brigadeiro amigo do presidente e a Tereza Kixina também alinhada muito com o Eduardo Riedel aqui no Mato Grosso do Sul então provavelmente o presidente lá em Campo Grande ele já deu uma demonstração né o Eduardo foi no carro dele até lá na inauguração dos apartamentos então eu acho que o projeto vai ser mais ou menos esse mas o PL aqui está sob a direção do presidente Jair Bolsonaro no Mato Grosso do Sul e deve acompanhar a indicação do presidente Bolsonaro e como que vocês avaliam aí essas eleições né essa disputa o Bolsonaro vai para a reeleição o candidato do PT Lula também essas pesquisas que estão divulgando vocês acham que vai ser uma eleição fácil ou vai ser uma eleição que vai para o segundo turno Ana eu não vejo uma eleição fácil para nenhum lado eu vejo uma divisão muito grande no Brasil né uma fragmentação aí nesse quesito muito específico que é uma 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 briga hoje polarizada entre PT e Bolsonaro né Bolsonaro e Lula né vamos falar mas assim a gente sabe que a nossa luta não é só política é uma luta de bem contra o mal nosso presidente vem defendendo valores importantíssimos né bandeiras como Deus, Pátria, Família e Liberdade e é o que o nosso povo realmente precisa a família é a base da sociedade a família passa por uma uma decepção aí nessa luta da esquerda contra ela né a nossa nossa Pátria os valores nosso hino nacional nossa bandeira tá sendo resgatado por esse governo do presidente Bolsonaro né o orgulho de ser brasileiro a gente tá vendo isso nas ruas por onde ele passa o povo realmente aderindo a essa onda patriotismo patriotista e muito assim a gente vê alguns temas né como o aborto né que que o outro lado defende tanto né esse segmento de aborto e o nosso presidente defende a vida né Ana a gente sabe você é mulher uma criança de seis anos ser arrancada do útero de uma mulher isso é muito forte é um assassinato né uma criança de seis anos tem direito à vida como todos nós então a gente sabe que são pautas que a gente defende né o direito à vida o direito à liberdade os nossos direitos que pouco a pouco estão sendo arrancados do brasileiro né a gente vê nessa pandemia onde direitos simples de ir e vir direitos de liberdade foram arrancados né como se a gente fosse um um brinquedo pra ficar em casa né que a gente tá vendo a economia hoje mas uma coisa muito importante é a nossa liberdade Ana são pautas que o Lula já tá defendendo que é a regulamentação da mídia da imprensa das redes sociais isso é um direito nosso constitucional nós temos direito Ana a se expressar você colocar se expressar contra ou a favor de um governo isso são direitos que não pode ser arrancados do brasileiro sergento Rodrigues isso são 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 direitos a liberdade de expressão a liberdade de viver então a nossa luta é a favor do direito do povo brasileiro né e a gente e o nosso lado representa isso exato e aqui pra Mato Grosso Sul pras eleições deste ano o PR pretende lançar candidatos a deputados estaduais federais como que está esse cenário aqui pras eleições deste ano Mato Grosso do Sul Ana o PL vem forte aqui a nossa candidata a senado é a ex-ministra Tereza Cristina né a gente a gente sabe que o nome dela vem forte aí nessa nessa nossa construção aqui no Mato Grosso do Sul e o PL vem com a base numa chapa muito forte pra deputado federal né inclusive eu sou um dos pré-candidatos deputados federais pelo estado do Mato Grosso do Sul tive uma passagem pela Embratur pelo Ministério do Meio Ambiente lá com o Ricardo Salles com o ministro Gilson né na Embratur no Ministério do Turismo na época a gente pôde fazer um trabalho mostrar o nosso estado não só pro Brasil mas pra fora do Brasil pelo mundo afora aí bonito Pantanal sul-mato-grossense a nossa a nossa a nossa natureza a nossa biodiversidade que é é muito rica né e a gente mostrar um pouquinho do nosso Mato Grosso do Sul pra lá turismo é um carro forte também assim como o agronegócio eu sou produtor rural Ana aqui no Mato Grosso do Sul neto de produtor rural e a gente sabe que o o agronegócio é o nosso guia é a nossa né a nossa turbina e a gente sabe que o turismo também o Mato Grosso do Sul também pode proporcionar um up nessa economia então a gente segue firme nesses projetos e e trabalhando pelo Mato Grosso do Sul cada vez mais e o PL está reestruturado em todo o estado como que está essa reestruturação aqui em Três Lagoas o partido já tem seu diretório como que está essa questão olha muito muito boa pergunta eu o sargento Rodrigues já tem o nosso convite pra ingressar no PL como ele falou no começo pra nós é uma honra sergento Rodrigues você que é um um dos vereadores mais atuantes aqui em Três Lagoas né frisando novamente isso e falando que o PL tem um projeto pra 2024 muito forte o PL vindo aí com 100 e poucos deputados federais assim como o projeto do PL né ele vai ter uma uma força muito grande nas eleições de 2024 né então a gente vai fortalecer o estado os municípios e Três Lagoas também vai ter um papel realmente de relevância nesse cenário na política em 2024 montando uma chapa aí pra vereadores fortes podendo também lançar nomes aí pra prefeitura como assim como vice-prefeito e é o partido do presidente né será o partido do presidente então com certeza tem a sua força máxima aqui em Três Lagoas e a gente conta aqui com o sargento Rodrigues pilotando todo esse projeto aqui pra 2024 tá certo a gente quer agradecer a sua presença aqui nos estúdios acompanhada do vereador sargento Rodrigues muito obrigada e fique à vontade para suas considerações finais Ana a gente sabe que a América do Sul está sendo tomada pela essa onda de socialismo novamente mas muitas coisas a gente tem que olhar a Venezuela que é um país que é marcado pelo socialismo tá um desastre lá não tem mais gato não tem mais cachorro já comeram todos os animais domésticos fome Argentina a esquerda tomou conta há um ano e pouco atrás Argentina está num colapso financeiro sobretaxaram o agro sobretaxaram várias vários impostos de exportações na Argentina e hoje a Argentina tá num caos financeiro entrando como a Venezuela está as pessoas estão fugindo já da Argentina e a gente tá vendo essa onda de socialismo e nada mais é uma onda que atrapalha a economia e o desenvolvimento do Brasil de um país e a gente sabe que o nosso presidente Bolsonaro é a última barreira no Brasil contra esse socialismo então é um momento muito importante em 2022 a gente tem que realmente tomar uma decisão muito forte porque não é só por nós são pelos nossos filhos pelos filhos dos nossos filhos e nós estamos nesse projeto junto com o presidente Bolsonaro aqui no estado colocando o nosso nome também à disposição como pré-candidato a deputado federal mas lutando por essas bandeiras tão importantes que é Deus pátria família e liberdade então quero agradecer aqui o espaço agradecer você Ana agradecer o sargento Rodrigues que tá conosco aqui em Três Lagoas andando com a gente e mandar um grande abraço aí pra família de Três Lagoas pra todo o povo de Três Lagoas aqui e Deus abençoe a todos muito obrigada obrigada também viu vereador pela tua presença a gente conversou com Rodolfo Nogueira que é o presidente estadual do PL pré-candidato também a deputado federal nas eleições este ano acompanhado hoje do vereador sargento Rodrigues que muito em breve também está assando voos para o PL né o partido liberal são oito horas e três minutos lembrando viu gente eu sempre deixo claro aqui que a gente respeita a opinião de todos aqui é um espaço democrático e aqui é a opinião do Rodolfo do sargento Rodrigues e a gente respeita sempre a opinião das pessoas assim a gente faz um jornalismo democrático respeitando a opinião de cada um já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das seis e trinta tem mais uma edição do RCN Notícias uma excelente quinta-feira para você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CIT